Fala galera aqui, Ken! Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! Igualizada nesse vídeo, vou falar muitas informações e teorias sobre a próxima temporada do Fortnite Battle Royale, no caso, a temporada 9. Pira quem tá muito por fora de tudo, né? A temporada 9 será lançada na quinta-feira dessa semana, no dia 9 de maio, ok? E é o seguinte, hoje de manhã foi anunciado o primeiro teaser da próxima temporada, que é esse teaser aí, que mostra, né, provavelmente, uma skin do próximo passe de batalha. E muitas pessoas comentaram que essa skin é um robô do futuro, e que o tema da próxima temporada vai ser um tema futurista, tá ligado? Com certeza, essa é a teoria mais comentada pela galera da comunidade depois do teaser anunciado hoje. Mas um detalhe bem importante é que nesse teaser mostra a letra N, e o dono de maionese, né, aquele membro da época que adora falar coisas do futuro do jogo, ele compartilhou essa imagem e colocou na descrição a letra N, indicando sim que todos os teasers que vão ser anunciados vão formar uma palavra que começa com a letra N. E no total, terão três teasers anunciados pra próxima temporada, ou seja, essa palavra terá apenas três letras, e a letra N é o início da palavra. E muitas pessoas comentaram no vídeo que eu fiz mais cedo, que essa palavra vai ser 9, que traduzindo é 9, já que vai ser o lançamento da nona temporada do jogo. Mas 9 tem quatro letras, então não se caixa em três teasers, tá ligado? É muito mais provável que essa palavra ou vai ser new, que traduzindo é novo ou nova, ou vai ser a palavra now, que traduzindo é agora, tá? Mas é claro que isso tudo são apenas teorias, a gente só vai descobrir a próxima letra dessa palavra amanhã, quando o segundo teaser for anunciado pela Epic Games, tá? E é o seguinte, agora eu quero falar do passe de batalha da próxima temporada, manos. E quero começar falando das skins. Quatro skins são possíveis aparecer no próximo passe de batalha. A primeira delas, né, como eu acabei de falar, apareceu hoje no teaser, né, anunciado pela Epic Games. Como em todas as outras temporadas, no primeiro teaser sempre aparece uma skin do próximo passe de batalha. Então é muito, muito provável mesmo que essa skin, né, que está nessa imagem, seja uma skin da categoria 1, ou até mesmo da categoria 100 do próximo passe de batalha, ok? E outra teoria é da skin do K-Pop, essa skin aí, manos. É o seguinte, eu já falei sobre essa skin em vários vídeos, ela foi encontrada nos arquivos há muito tempo atrás, lá na quinta temporada ainda, mas na sexta temporada, ela foi removida dos arquivos do jogo. Mas vejam bem, a mesma coisa aconteceu com a skin da OneSci, que é essa skin aí. Ela foi removida dos arquivos junto com a skin do K-Pop lá na sexta temporada, mas logo depois, essa skin da mulherzinha apareceu no passe de batalha da temporada 7. E não é só isso, manos. Recentemente, a Epic Games publicou, né, em suas redes sociais, uma imagem do modo criativo, e lá no fundo tem essa skin do K-Pop. E realmente é muito estranho, eles compartilharam umas imagens, né, aí do jogo, com uma skin que até o momento não foi lançada no Fortnite. Por isso é bem provável que a skin do K-Pop, né, pode ser lançada no futuro do jogo, fazendo até mesmo parte do próximo passe de batalha, assim como a skin da OneSci. Mas, por outro lado, tem muita gente comentando que a skin do K-Pop nunca vai ser lançada no jogo, porque ela era a primeira versão da skin do Iconic, que é essa skin aí, manos. A skin do Iconic, né, faz parte aí do pacote da promoção da Samsung, e realmente ela é muito parecida com a skin do K-Pop. Por isso muita gente comenta que o K-Pop foi redesenhado, né, se transformando assim no Iconic. Ou seja, a skin original do K-Pop nunca vai ser lançada no jogo, mas é claro, são apenas teorias comentadas pela galera da comunidade. E um detalhe que eu acho bem importante falar aqui, é que a skin do K-Pop, mesmo que não tenha nada a ver com o tema da próxima temporada, por exemplo, um tema futurista, ela mesmo assim pode aparecer no próximo passe de batalha, já que nem todas as skins lançadas nos passes tem a ver com o tema da temporada, tá ligado? Mas enfim, outra skin que pode aparecer no próximo passe de batalha é essa skin aqui, manos. A skin da Gemini, uma skin feminina da coelhinha robótica. Essa skin foi vazada há pouco tempo, na época da Páscoa desse ano, então muita gente pensou, Bom, né, uma skin de coelha vai ser lançada na loja durante a Páscoa, mas não, ela não foi lançada na Páscoa e ainda se encontra nos arquivos do jogo. E se realmente o tema da próxima temporada for um tema futurista, com skin de robôs, como mostra no teaser anunciado hoje, essa skin da coelha robótica se encaixaria super bem. E além disso, os itens dela também já estão nos arquivos do jogo. A mochila dela, que se chama Cryo Ops, e também a picareta do conjunto, que se chama Plasma Carrot, que é a cenoura, né, aí de plasma. Mas eu não sei se a Epic Games cometeria um erro, né, de deixar skins do passe nos arquivos, pra elas serem vazadas antes. Mas mesmo assim, é uma boa teoria que essa skin fará parte do próximo passe de batalha. E a última skin que eu acho bem importante comentar aqui, né, que pode fazer parte do próximo passe. Na verdade, somente o rosto, a máscara dessa skin foi encontrada no jogo. Durante o evento do cofre, manos, quando os jogadores estavam lá embaixo, né, voltando nos itens para sair do cofre, Na mesa, né, que estava tocando uma musiquinha, tem uma máscara, pelo que parece um alienígena, sei lá, né, uma parada meio mutante ali. Então muita gente tá comentando que essa máscara é de uma skin do próximo passe de batalha, e essa é uma teoria muito, muito interessante também. Então essas são as quatro skins que tem possibilidade de aparecer no passe da temporada 9. É claro que a skin que mostra no teaser anunciado hoje tem 99% de chance de aparecer no próximo passe, mas como a temporada não foi lançada ainda, se trata também apenas de uma teoria, ok? E bom, agora eu quero falar do veículo da nova temporada. É o seguinte, toda temporada um veículo novo é lançado praticamente, né, somente na temporada passada dois veículos foram lançados, o avião e também o driftboard. Nessa temporada, o único veículo lançado foi a bola de hamster, correto? E bom, manos, na tela de carregamento da semana 10 dessa temporada, mostra ali o lago do saque, né, o cofre gigante no meio dele, e do lado do cofre tem, pelo que parece, um jipe militar. E muita gente tá comentando que esse jipe vai ser o veículo da próxima temporada. E isso, galera, faz muito sentido, levando em consideração que há um bom tempo já não temos um veículo que suporte quatro jogadores. Atualmente, temos somente a bola do hamster, que é para apenas um jogador, driftboard, um jogador também, e o quadrajato, dois jogadores no máximo. Somente o avião e o carrinho de golfe, né, tinham a função para quatro jogadores no máximo, mas esses dois veículos foram removidos no início dessa temporada 8. Então, é bem provável que o próximo veículo a ser lançado no jogo suporte quatro jogadores, e esse jipe militar, além de suportar quatro jogadores, também aparece numa tela de carregamento, ou seja, ele tem sim a possibilidade de ser lançado na próxima temporada. E já quero puxar aqui agora outro assunto falando das mudanças no mapa na próxima temporada. Eu acabei de falar, né, de um possível veículo que vai ser o jipe militar. Pois bem, há umas semanas atrás, eles lançaram no modo criativo construções de base militar. E eles colocaram nas notas do patch dessa atualização que essa parada de base militar foi lançada antes no modo criativo do que no Battle Royale. Mas até hoje, não foi colocado no mapa do Battle Royale bases militares, tá? Então, pode ser que na próxima temporada, bases militares estejam espalhadas no mapa, e por isso o veículo, né, o jipe militar, vai fazer muito sentido com o tema da próxima temporada também. E pra quem já foi dar uma olhada nessas construções de bases militares no modo criativo, percebeu que essas bases são bem modernas. As portas abrem sozinhas, o design é moderno também, ou seja, essas bases se encaixam também com um possível tema futurístico aí na próxima temporada. E novos locais da próxima season, obviamente, podem ser locais futuristas. Como eu já disse, esse tema futurista é o mais comentado pela galera da comunidade depois do teaser anunciado hoje. E, mano, os Torres Tortas, que era o local do mapa com mais loot, tá ligado? Foi destruída há pouco tempo, né, aí no evento de erupção do vulcão. Então, como o principal local do mapa foi destruído, é bem possível que eles adicionem no novo mapa um local gigantesco também, com muito loot, que substitua Torres Tortas. E muita gente tá comentando que esse local gigante vai ser em cima de Torres Tortas mesmo, tá ligado? Que ali em cima vai ser construída uma nova cidade, uma cidade moderna, uma cidade mais do futuro, vou dizer assim. Essa é uma teoria bem interessante também. E, por fim, a última teoria que tem pra falar sobre mudanças no mapa é sobre o Pico Polar. Como todo mundo já deve saber, o Pico Polar também foi atingido pela erupção do vulcão, mas não teve uma destruição nesse local ainda. Porém, agora tem uma rachadura gigante no Iceberg. E por conta dessa rachadura, muita gente tá comentando que o Pico Polar pode ser destruído, pode derreter muito em breve. E um detalhe que reforça essa mudança no Pico Polar é que lá em dezembro do ano passado, há muito tempo atrás, o dono de mostarda, né, como eu já disse, aquele cara que adora falar coisas do futuro do jogo, ele compartilhou um vídeo em que ele colocou o seguinte na descrição. Quando eu vi esse penhasco, eu tive que fazer isso. Aí, tipo, tem um vídeo dele pulando do penhasco, né, enfim. E ele colocou embaixo o seguinte. Ele realmente me deu uma boa ideia para algo totalmente não associado com o salto de um penhasco. Talvez na nona temporada. Ele colocou isso no dia 19 de dezembro de 2018. Na sétima temporada ainda, ou seja, o Iceberg no Pico Polar já estava no mapa. E como dá pra ver, né, esse penhasco se assemelha bastante com o Pico Polar. Então, realmente, alguma coisa pode acontecer no Pico Polar já na próxima temporada, já que o dono de mostarda nunca falha em suas especulações. E, por fim, eu quero falar sobre um detalhe bem importante sobre o passe de batalha. Prestem bem atenção. Eu percebi que muita gente tá pensando que o passe da próxima temporada vai ser de graça. O passe dessa temporada 8 foi de graça para todos os jogadores que completaram os desafios da prorrogação da temporada passada, correto? E nessa temporada, também tem agora, né, os desafios da prorrogação. Mas você não ganha o passe da próxima season de graça. Eu percebi que muita gente tá pensando nisso, mas a Epic Games não falou nada sobre isso, beleza? Então, fique bem ligado. Caso você queira comprar o próximo passe, poupe seus V-Bucks até quinta-feira. É bem provável que o passe, né, irá custar 950 V-Bucks. E, com certeza, vale muito a pena você comprar o passe, já que quando você chega na categoria 100, você já compensa os V-Bucks que você gastou, além de ganhar vários outros itens na sua conta, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua teoria também a respeito da próxima temporada, quais skins você acha que vai aparecer no passe, o tema da próxima season, também mudança no mapa. Eu quero saber todas as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo e está arrepado para a próxima temporada, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para nos crescer também dessas teorias e informações a respeito da próxima temporada e para nos deixar nos comentários as teorias deles também, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!